Você não está sozinha Só você não vê ou finge não saber Que tenho tanto amor pra lhe oferecer Você não está sozinha Não está sozinha Não está Seu olhar tão triste Chega a entendecer Parece que o mundo Só te faz sofrer Não percebe que ao seu lado Vem ao seu alcance Existe uma pessoa Que implora uma chance Eu prometo vou estar contigo E nunca te deixar Minha vida em tuas mãos Vou entregar Você não está sozinha Pode acreditar Que existe do seu lado Alguém que quer te amar Só você não vê ou finge não saber Que tenho tanto amor Pra lhe oferecer Você não está sozinha Você não está sozinha Você não está sozinha Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Que existe do seu lado Que existe do seu lado Que existe do seu lado Alguém que quer te amar Alguém que quer te amar Alguém que quer te amar Só você não vê No fim de não saber Que tem tanto amor Que tem tanto amor Pra lhe oferecer Pra lhe oferecer Ligou o paredão Ligou o paredão A poeira tapou Chama a rapaziada Que o piseiro começou A pegada é segura E a gente bota pressão GSD do piseiro É a nova sensação Chama na porta Liga o paredão E festa na roça Levanta o poeirão Chama na porta Liga o paredão E festa na roça Levanta o poeirão Eeeeee Quer dançar piseiro Vê com GSD Eeeeee Faz a poeira subir E o paredão tremer Eeeeee Quer dançar piseiro Vê com GSD